Olá visitantes do blog FAC 553, hoje estou de volta com mais um vídeo review, desta vez com este brinquedinho aqui, na verdade não é bem um brinquedinho, não dá para chamar livro de brinquedinho, pelo menos no nosso país ninguém considera livro um brinquedo. Bom, eu que gosto de ler até considero, para mim uma livraria, uma biblioteca é um grande playground. Bom, eu estou aqui com nada mais nada menos do que o livro de memórias do vocalista e guitarrista do New Order, o Bernard Summer, o livro de memórias dele que foi lançado no ano passado, em setembro se não me falha a memória, o livro se chama Chapter and Verse, New Order, Joy Division and Me e foi lançado pela editora Bunton Press na Inglaterra. A ao contrário do livro do Peter Hook, One Now Pleasures, Inside Joy Division, esse livro do Bernard Summer ainda não ganhou uma edição norte-americana, ainda não saiu nos Estados Unidos. Não sei se vai sair até agora, não ouvi falar nada a respeito, mas por enquanto o livro do Summer só existe mesmo em versão inglesa, só pode ser adquirido mesmo na edição inglesa e mesmo assim capa dura, hardcover, não foi lançado ainda em versão brochura, com capinha mole e encadernação simples. Bom, demorei um pouquinho para comprar esse livro, na verdade eu esperei tirar férias no início desse ano, viajei para a Espanha e na livraria La Central, no bairro do Raval, em Barcelona, encontrei o livro, comprei, comecei a leitura mesmo durante a viagem e terminei na volta. E agora que transformei o meu velho site No Way num blog, que é agora o Faquinha de 53, aproveito a oportunidade para falar um pouquinho sobre esse livro. Na verdade já no No Way eu já tinha feito uma resenha escrita sobre ele e agora decidi transformar a resenha numa resenha em vídeo, tá? Bom, é... claro que às vezes fica impossível falar desse livro do Bernard Summer sem fazer alguma comparação com o livro do Peter Hook, ou os livros do Peter Hook, porque antes do Ankenau Pleasures, Inside Joy Division, ele tinha lançado um outro livro só sobre a boate Hacienda, que se chama The Hacienda, How to Not Run a Club, tá? Esse foi o primeiro livro que ele escreveu, falando só sobre a experiência desastrosa deles como sócios e administradores de uma casa noturna em Manchester. E depois ele fez o livro contando, relatando as memórias dele sobre o Joy Division e a curta carreira que a banda teve. E agora ele tá preparando o livro sobre o New Order, que pelo que ele anda divulgando por aí, vai ser chamado de Power Corruption and Lies, Inside New Order. Já esse livro do Bernard Summer, ele preferiu resumir tudo num volume só. Então aqui nós temos Joy Division, New Order e Hacienda, né? Tudo num livro só. Ou seja, ele reuniu tudo que ele lembrava sobre esses diferentes momentos da carreira dele, tá? E resolveu reunir tudo num livro só. Ok? Bom, claro que aqui nós temos a versão do Bernard Summer sobre muitas coisas, inclusive sobre as tretas mais recentes entre ele e o seu ex-colega Peter Hook. Mas falemos então sobre o livro, sobre as suas qualidades, mas também os seus probleminhas, os seus defeitos. Bom, primeiramente eu quero ressaltar as qualidades. Vamos começar pelas qualidades técnicas do livro, tá? Bom, a sua apresentação visual é maravilhosa, tá? Pelo menos assim, enquanto não existir uma edição brochura, mais barata, essa edição aqui, mais luxuosa, né? De capa dura, ela é sensacional. Ok? Papel de excelente qualidade, a impressão muito boa, diagramação também bem bacana. E óbvio, como não poderia deixar de ser, um bom livro autobiográfico de memória, seja lá como deva ser chamado, ele é ilustrado com fotos, tá? Todas elas impressas em páginas especiais de papel glossy. Olha só que bacana, tá? Então esse aqui é, obviamente, um mérito do livro, tá? Aqui, ó, aqui na foto de baixo, né? O famoso modelito Elvis do Bernard Summer, que aparece muito rapidamente no clipe de World in Motion, tá? Bem estiloso, pra não dizer outra coisa, diga-se passagem. Aqui, mais fotos, ó, bem bacana, tá? Então nesse quesito, o livro, do ponto de vista da sua apresentação visual, do ponto de vista do seu acabamento, seu aspecto em geral, muito bacana, né? Por cima da capa dura, a gente tem, né? Essa capinha mole por fora, bem bacana, né? A minha, eu já dei um jeito de prendê-la pra ela não ficar se soltando, tá? Então, por isso, se eu retirá-la, depois vou ter trabalho pra fixar novamente, tá? Mas essa parte frontal que vocês estão vendo aqui, na verdade, é uma capinha de papel que vem por cima, protegendo a capa de papelão, tá? Mas vamos ao livro propriamente dito, tá? Eu diria que o livro começa muito bem, mas de um certo ponto em diante, né? Ele começa a dar umas derrapadas, mas porque o Bernard Summer, de um momento ao outro, resolve simplesmente mudar a forma de contar, né? As suas histórias. Bom, mas como assim? Do capítulo 1 ao capítulo 10, o Bernard Summer, né? É... Conta basicamente a sua história pessoal, né? A sua história de vida, a sua infância, a sua adolescência, né? E, sobretudo, como ele começa a se ligar em música, a se interessar por música, a famosa história do show dos Sex Pistols, em 76, no Leicester Free Trade Hall, a vontade de formar uma banda que começa junto com o seu amigo Peter Hook, que hoje já não é mais seu amigo, diga-se passagem, e vai daí até o fim do Joy Division. Então, esses 10 ou 11 primeiros capítulos são maravilhosos, muito bem escritos, né? Contados, obviamente, de uma forma super ortodoxa, tradicional, ou seja, com os acontecimentos seguindo a cronologia tradicional, ou seja, evento a evento, ano após ano, tá? Mas contado com muita meticulosidade, muito cuidado, tá? E funciona como um excelente complemento ao livro do Peter Hook sobre Joy Division. Claro que a gente vai ver muita coisa ali repetida, coisas que o Peter Hook já contou e que já aparecem em outros livros, tá? Mas tem outros detalhes que o Bernard Summer traz aqui no livro dele, que ele acrescenta, né? E que acaba enriquecendo ainda mais uma história que já foi contada por outros autores, né? Isso é bem bacana. O problema é justamente do capítulo 11 ou 12 em diante, tá? Por quê? O Bernard Summer, de repente, resolve mudar completamente a maneira de contar a história, tá? Ou seja, quando ele começa a falar da mudança, né? Pra New Order e tudo que acontece depois, ele muda o método de escrever, tá? Ao invés de ele seguir essa forma mais ortodoxa de contar a história, né? Mais linear, ele resolve contar a história por blocos de assuntos, né? Começa falando da experiência em Nova York, que quando eles começam a ter contato com novos sons, com novas tendências musicais, de repente eles resolvem falar depois de Blumonday e depois falam de Hacienda, ou seja, cada bloco dedicado a um assunto específico. Isso daí leva a uma espécie de vai e vem no tempo, tá? Ou seja, uma espécie de história contada em saltos temporais, ou seja, é um outro estilo de contar. E o que vai acontecendo? Além desses saltos temporais que ele vai dando no tempo, ele acaba pulando também muitas coisas interessantes que ocorreram ao longo dessa história do New Order, tá? E por conta disso, a história, né? Os relatos dele vão ficando cada vez menos detalhados, menos ricos, se comparado com a primeira parte do livro. A primeira parte, a que trata do Joy Division, a que trata da infância e adolescência dele, é extremamente rica, muito detalhada, muito bacana mesmo. Mas do New Order em diante, já não tem a mesma riqueza de detalhes, já não tem a mesma riqueza de informações, tá? Inclusive, né? Já não tem tantas informações sobre as canções, sobre as músicas, muitas faixas e singles importantes, não merecem muita atenção, acabam não ganhando muita atenção no livro, detalhes sobre gravações de álbuns essenciais como Power Corruption Lies e Low Life. Pouco se fala a respeito deles, ou nada se fala a respeito deles. Por exemplo, o Bernard Summer acaba falando mais sobre a gravação do Wasting for the Silence Call, mais pra talvez tratar um pouco sobre as tretas que já estavam rolando entre ele e o Peter Hook, né? Do que, por exemplo, sobre o Low Life, que é um discasso maravilhoso, ou sobre o Power Corruption Lies, que é um disco extremamente inovador. E do Brotherhood, por exemplo, ele se dedicou mais a falar sobre a capa, que ele adora, do que sobre o disco propriamente dito. Então, ele acabou, né? Ele deixou a desejar, né? Justamente quando foi mergulhar um pouco mais na história do New Order e tudo que veio a partir daí, tá? Mas, pelo menos, assim, o primeiro texto do livro é maravilhoso, vale a pena ler, é prazeroso, né? E, assim, traz luz, mais luz ainda sobre a história do Joy Division, porque complementa também outras fontes de informação que já estavam publicadas por aí, né? Que já estavam disponíveis. Acho que enriquece o que já foi trazido pelo livro da Deborah Curtis e o que já foi trazido pelo livro do Peter Hook, né? Mas, com relação, né? A história do New Order, eu acho que ele vacila um pouco, acabou dando munição pro Peter Hook, que disse que o livro só foi escrito pra justificar pros fãs, né? Por que que ele resolveu tocar o New Order sem ele, sem o Peter Hook, tá? Porque a todo instante, né? Ele acaba reforçando pra tristeza dos fãs, né? Que ele acha que o melhor momento da banda é agora, é o atual, sem o Peter Hook, o que vai deixar muito fã desapontado com isso, né? E acabou dando munição pra essas críticas do Peter Hook, tá? Mas, sim, mesmo não sendo, então, o grande livro sobre New Order, né? Tem o seu valor justamente por conta dessa primeira parte sobre o Joy Division, tá? Então, obviamente, o pessoal vai ficar na expectativa pelo livro do Peter Hook, né? Sobre o New Order, né? É que muitos talvez esperam que seja o livro definitivo sobre o New Order. Aí, esperar pra ver. E aí, quando ele chegar, a gente encomenda, lê e comenta pra vocês em seguida, tá ok? Mas, acho que todo fã de carteirinha mesmo não vai deixar de ler esse livro do Man of Summer, né? Com certeza vai ser um item que vai entrar pra coleção, tá? Eu mesmo, com todas as críticas e ressalvas que fiz ao livro, não deixo de ter ele aqui guardadinho, esperando, inclusive, uma oportunidade de encontrar com essa figura aqui pra ele, autografar o livro pra mim, como o Peter Hook autografou.